E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo! É, estamos aí ainda com interferência de ventos que sopram do mar De vez em quando trazem nuvens e até ameaça de chuva Isso vai acontecer principalmente entre o litoral norte, o vale do Paraíba e o sul de Minas Gerais Choveu ontem granizo, pedras que quebraram até vidros de carro Imaginem vocês, porque as nuvens, cúmulo nimbus, não conseguem se desfazer E se transformarem em chuva chegando da atmosfera até o solo Chegam ainda em forma de pedras, cubos de gelo, imaginem É só colocar o copinho pra gelar Não, não faça isso não A temperatura sobe hoje, 30 graus a 32 no interior No litoral já 27 graus, na capital também E a tarde pode ter chuva isolada Tem um ar frio que vem do oceano Traz nuvens e com o contraste do calor do dia, da tarde, pode chover isoladamente Grande abraço a todos! O Homem do Tempo E aí E aí